Nós amamos e adoramos falar sobre tênis de corrida, o nosso material de trabalho. Em 2021 vem muita novidade por aí. E hoje nós vamos falar sobre a linha Kenya Racer da fila, que chega a sua edição de número 5. Fala time, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e criador de conteúdo running. E esse aqui é o Coraco Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para sempre ser avisado dos nossos vídeos. E você também pode ajudar o nosso trabalho por aqui, se tornando membro do nosso canal aqui abaixo. A linha Kenya Racer da fila tem uma aprovação de 99% dos canela seca, ou seja, aquela galera que gosta de correr rápido. Eu mesmo tenho como melhor tempo na maratona 2 horas e 26, lá em Floripa 2018. E na ocasião eu calçava um Kenya Racer 3. Depois do KR4, que teve duas versões, em 2021, a gente vai ter o KR5 da fila. Reformulado, mas sem perder suas raízes, com um estilo bem modernão. Pique jogador caro. Como vocês podem ver, o cabedal dele está muito limpo e sem enchimento de espuma. Em uma malha com apenas uma camada. E a levar em consideração o que a gente vê por aqui, muito respirável. Já a entressola do KR5, conta com espuma, bem macia e leve da fila, e uma placa colocada no médio pé. Essa placa possivelmente é utilizada no Racer Silva, a de nylon. Mas isso não é certeza. O solado do tênis tem um ótimo grip e aparentemente vai ter uma boa durabilidade. A fila promete que esse tênis vai ser o mais leve já produzido pela marca aqui. O que deve nos levar a algo em torno de 150 gramas. Esse tênis vai ser uma pena. O lançamento dele está previsto para março de 2021 e o preço será de R$ 399. Essas são as informações que a gente tem de momento. E você, o que achou aí do novo KR5? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Dá aquela moral pra gente e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho de notificação. Eu vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.